Aí tem uma música que a gente fez pra essa cidade maravilhosa aqui Que a gente tá afim de tocar ela agora E a gente fez essa música na Jamaica Com saudade do Brasil Pra lavar a alma Se me chamar eu vou agora Se me chamar eu vou correndo Até voar o mundo afora Se me chamar eu vou agora Se me chamar eu vou correndo Até voar o mundo afora Vou que nem flecha, vou que nem vulcão Um furacão que foi lançado ao mar Ao que eu tô lendo, tua vontade A divindade vem mais no céu Vou que nem flecha, vou que nem vulcão Um furacão que foi lançado ao mar Ao teu talento, tua bondade A divindade vem mais no céu Quero ir com você pra negrinho E proíba não pode esperar Vou fazer pilhote no Brasil E a vara a alma Vou fazer pilhote no Brasil E a vara a alma Se me chamar eu vou agora Se me chamar eu vou correndo Se é pra voar o mundo é fora Vou que nem flecha, vou que nem flecha Se me chamar eu vou agora Se me chamar eu vou correndo Se é pra voar o mundo é fora Vou que nem flecha, vou que nem vulcão Vou que nem flecha, vou que nem vulcão Um furacão que foi lançado ao mar Ao teu talento, tua bondade Ao teu talento, tua bondade A ilação acelera Quero ir com você pra negrinho E proíba não pode esperar Vou fazer pilhote no Brasil A vara a alma A vara a alma Quero ir com você pra negrinho E proíba não pode esperar Vou fazer pilhote no Brasil Google A vara a alma A vara a alma É pra voar o mundo é fora É pra voar o mundo é fora Alitte Na sua vontade A equipe Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.